Música Após a reunião realizada na Casa Civil com o secretário da Casa Civil do Governo do Estado, José Adolfo, e os líderes sindicais, o fórum se reuniu para conversar com os trabalhadores das categorias. E apresentaram, obviamente, a proposta que foi apresentada pelo governo do Estado nessa reunião com os líderes sindicais. Nós, inicialmente, nós ouvimos o Carlos Lino Alves, que dá a sua opinião sobre a questão que foi debatida. Na verdade, a gente tem que sinalizar novamente que o avanço que a gente viu este ano, 2017, na pauta RGA, foi o governo ter aberto a porta para a negociação. Claro que, por intermédio da Assembleia Legislativa, o deputado Botelho teve um papel preponderante, abriu a casa dele, o governo fez o entendimento. Fato é que já se admite a possibilidade, nessa conversa do governo, que é a IGA de 2017. Ele paga uma parcela, paga o remanescente é 2016, que são duas parcelas. Uma delas já está até na folha de pagamento, já nas tabelas salariais, 1,96. Nós fizemos no somatório, o governo apontou na mesa 2,19. E aí nós conseguimos avançar na segunda parcela de 2,19 também, que é para abril, mas o governo nos coloca uma condicionante do que ia acontecer primeiro, talvez para março de 2018. E o governo reconhece, faz uma confissão de dívida com os trabalhadores, e admite nos pagar todos esses retroativos. O Edmundo César, ele que é o coordenador desse Fórum Senegal. Edmundo, eu gostaria que você explicasse o que foi aprovado hoje neste encontro, após a reunião realizada na Casa Civil e deliberada aqui com a plenária do Fórum Senegal. Explica direitinho ao telespectador. Foi uma reunião muito boa, de alto nível. A equipe econômica do governo nos atendeu dignamente, como nós também atendemos dignamente. O pessoal todo desarmado e querendo resolver o problema, e parece que já está praticamente resolvido. O que ficou acertado? 2016, não se discute mais, porque já está pagando 1,96 agora em junho, como estava na lei, e 1,96 em setembro, como está na lei, certo? O DRGA de 2017, que era para ser pago em maio de 2017, 6,58%, o governo apresentou uma proposta para pagar em 2018, nós sentamos com o governo e dizemos trazer uma parcela desse 2018 para novembro, 2,19%, e manter-se as duas deles lá, abril e setembro do ano que vem. Porém, caso tiver incremento na receita, o de abril vem para março e setembro vem para maio. 2018, como o governo está com a edição da lei do teto do gasto, já quer colocar um índice para a DRGA ano que vem, para não ter mais problema. Então, eles misturaram em 4,19%, né, para ser pago da segunda forma. 2% em outubro do ano que vem e 2,19% em dezembro do ano que vem. O que ocorre? Se for maior do que 4,19%, o governo vai optar pelo índice do IBGE, maior do que o 4,19%. Se for menor, paga 4,19%. Mas o x da questão que nós queremos colocar aqui é a sensibilidade de pagar esse retroativo que causou os danos que foram causados pelos parcelamentos. Certo. Bom, presidente, então, deliberado, aceita a proposta, o senhor colocou em votação e aprovado aqui no encontro, né? É, nós tivemos aí alguns embates, mas você sabe que é normal quando está mexendo com coletividade. Ainda mais um pessoal da minha categoria, um pessoal em todo respeito das outras, mas que mexe com os números, que tem o conhecimento, que não é fácil ser presidente de uma categoria igual a minha. Mas graças a Deus deu tudo certo, como a gente estava querendo. E vamos chegar quinta-feira que vem, já deliberar e começar a receber aí e empurrar no comércio esse dinheiro e voltar para o governo esse dia. Próxima quinta só se discute o quê? Só o fórmula de pagamento do retroativo. E isso é bom para o governo que vai injetar na economia e automaticamente volta para o governo e fica todo mundo tranquilo.